Muito obrigada, Sr. Presidente. Queríamos antes de mais agradecer ao PAN o facto de ter retirado o seu voto e se associar a este. Faleceu na madrugada do passado domingo Guilherme Manuel Lopes Pinto. Nascido a 21 de abril de 1959 em Matozinhos, cidade fantástica, como ele sempre emocionadamente apelidava e cujo espírito, como poucos, representou. Guilherme Pinto licenciou-se em Direito pela Faculdade de Coimbra, tendo militado desde muito jovem nas fileiras da juventude socialista. Deputado à Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral do Porto, aqui demonstrou em inúmeros debates os seus dotes de grande tribuno e principalmente a coragem que logrou manter até ao fim. Em 1999 entrou para a variação da Câmara Municipal de Matozinhos, encontrando no exercício de funções autárquicas o meio de se realizar como cidadão empenhado e de fazer o que mais amava, estar próximo dos cidadãos e servir a comunidade. Em 2005 foi eleito Presidente da Autarquia, cargo que desempenhou até ao fim da vida, como independente nos últimos três anos, mas sempre como socialista convicto e como alguém que, tendo saído episodicamente do PS, quis fazer do regresso ao seu partido o seu último ato cívico e político. A persistência, a generosidade, a criatividade e a solidariedade são qualidades que tornam de Guilherme Pinto uma das figuras mais singulares e extraordinárias da nossa vida cívica. Guilherme Pinto transformou radicalmente o perfil de Matozinhos, conferindo-lhe um estatuto de modernidade de que a cidade se orgulha e as suas instituições e as suas gentes devem honrar, divulgando e perpetuando a sua obra e a sua memória, fazendo de si um exemplo para os vindouros. O seu prestígio como homem público ultrapassa largamente as fronteiras do município que serviu com total dedicação e devoção. Para além das funções exercidas na Câmara Municipal de Matozinhos, Guilherme Pinto desempenhou ainda cargos de grande relevo nacional e internacional, entre os quais a Presidência da Casa de Arquitetura Centro Português de Arquitetura, a Presidência do Fórum Europeu para a Segurança Urbana e a Presidência do Conselho de Administração da Rede Europeia das Cidades e Escolas de Segunda Oportunidade. Guilherme Pinto foi ainda membro do Conselho Político do Programa Europeu para a Sustentabilidade das Cidades e Regiões, membro do Gabinete de Estudos do PS e do Conselho de Jurisdição Nacional da JTS, secretário, coordenador e presidente da Comissão Política do Partido Socialista de Matozinhos, presidente da Comissão de Jurisdição da Federação Distrital do Porto do PS, membro da Comissão Nacional do PS e vice-presidente da Junta Metropolitana do Porto. Personalidade ímpar, Guilherme Pinto deixa um rasto de prestígio em Matozinhos, a sua cidade, a que dedicou a sua vida de cidadão empenhado, intelectual, de rara envergadura e democrata convicto. A morte dos que partem cedo demais deixa uma mágoa que nenhuma palavra consegue agasalhar. Foi breve a passagem de Guilherme Pinto, mas é enorme o legado e as memórias que nos deixa. É, pois, com profunda tristeza que a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, assinala o seu falecimento, transmitindo à sua família aqui presente o mais sentido pesado.